Mas o que você tá fazendo? Tô tirando foto. Não, mas aqui é... Vou tirar uma bem aqui no espelho. É porque daqui tá falando que é proibido tirar foto. Chamando o integrador de comida. Sim. Pim, 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 rápido. Sua encomenda chegou. Obrigada. Mas assim, você por acaso pediu hambúrguer no banheiro. Oi. Hoje eu virei o Lox Faxineiro. E o meu trabalho é deixar o banheiro bem limpinho para todo mundo usar. Eu tenho uma vassoura e um pano de chão. E eu limpo tudo. Cheque, cheque, cheque. Ai, ai, deixa eu sair do banheiro. Eu deixo tudo. Olha só esse banheiro. Que coisa feia. As pessoas escrevem nas paredes e jogam papel higiênico no chão. Quem foi que jogou esse papel higiênico no chão? Foi você, foi você? Não, não foi eu não. Não foi não, não foi não, não foi não, não foi não. Não, não foi não. Tá bom. Porque não pode deixar tudo sujo não, né? Pode não, né? É, não pode. É, tá bom, tá bom. Aí eu deixo tudo bem limpinho, né? Cheque, cheque, cheque. Viu? Ah, limpinho. Meu trabalho é deixar o banheiro bem limpinho. Cheque, cheque, cheque. Cheque, cheque, cheque. Agora eu vou lavar aqui do outro lado. Cheque, cheque, cheque. Cheque, 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 cheque. Cheque, cheque. Mocinha, você tá jogando papel higiênico no chão no que eu tô vendo? Não, foi sem querer. Foi sem querer. Não pode ficar jogando no chão porque senão fica tudo sujo. Tá bom. Desculpa. Agora eu vou continuar limpando. Cheque, cheque, cheque. Cheque, cheque, cheque. As pessoas lavam a mão. Depois de usar o banheiro, lavam a mão. Ó, olha ali. Ela tá desperdiçando o sabonete. Ei, mocinha. Mocinha. Oi. Você tá desperdiçando o sabonete. Eu tô? É, você não pode ficar apertando assim. Aperta, 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 aperta. Ai, é que eu gostei muito da cor desse sabonete. É rosinha. Mas o sabonete você tem que lavar a mão e depois não pode ficar desperdiçando ele. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom É porque as pessoas ficam fazendo tudo errado Tudo errado Agora eu vou continuar limpando o banheiro Cheque, cheque, cheque Aperta, aperta Aperta tudo É mocinha Uhul O que você está fazendo? Você está ligando todas as torneirinhas Eu quero fazer piscininha Piscininha no banheiro Mocinha no banheiro Não pode? Claro que não Você tem que usar só uma vez Só para lá vai e depois ir embora Tá bom, então As pessoas quando vêm no banheiro Só ficam fazendo coisa errada Eu acho que esse banheirinho Já está todo limpinho Agora eu vou para outro banheiro Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Olha Agora eu chequei em outro banheiro A menininha caiu Oi, menininha Oi O que aconteceu com você? Eu não estava olhando para o chão Eu caio nessa imensa poça É porque quando você está andando E anda no lugar molhado Aí acontece isso aqui Você cai Porque escorrega Mas eu saio de cara no chão Ai, tadinha, né Tadinha Hum, eu não vi a focinha Ah, é É porque Alguém esqueceu de colocar A plaquinha de chão molhada Então foi você que esqueceu Eu vou colocar agora Eu vou colocar agora Hum Mas o que você está fazendo? Estou tirando foto Não, mas aqui é Vou tirar uma bem aqui no espelho É porque daqui está falando Que é proibido tirar foto Não, moça Você não pode subir em cima da pia Não, você vai quebrar a pia Desce, moça Desce A foto vai ficar mais bonita Você vai quebrar a pia, moça Tá bom, então Ajuda nessa pocinha, moça Ainda estou caindo no chão Eu vou te ajudar a levantar Espera um pouquinho Vem cá Ai, meus pecinhos Vou te pegar Pique, vem Pique Você não me pega direito Vou pegar direito Pique Levanta, moça Dá um pulinho Ai, consegui Aí agora eu vou colocar O negócio de chão molhado Chão molhado Agora eu vou limpar o chão Check, check, check Check, check, check As pessoas deixam o banheiro Sempre muito sujo E o meu trabalho é deixar tudo bem limpinho Limpinho, limpinho Aí fica limpinho, limpinho, viu? Limpinho Aí eu limpo tudo E as pessoas continuam escrevendo nas paredes Agora eu vou ir embora Pra outro banheirinho Check, check, check 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 São palhacinhos São palhacinhos que estão aqui Assustando as pessoinhas Desce aí, palhaço Desce aí, palhaço Desce aí, palhaço Pode ficar aqui não Vamos ajudar a empurrar o palhaço Ajuda a empurrar o palhaço Empurra Não, eu que não quero chegar perto Eu tenho medo Eu tô bem Esses palhaços são de mentira Eles só estão tentando enganar vocês Não, não, não Olha, olha, olha para eles Desce, palhaço Vou empurrar esse também Eu que não conheço palhaço Nem eu Eles são de mentira São pessoas que colocaram fantasia de palhaço Pra assustar vocês no banheiro Entendeu, entendeu, entendeu? Não gostei Não gostei Eu vou pegar agora Porque o meu trabalho é deixar o banheiro bem limpinho Eu vou comprar um spray Pra poder limpar as coisas Pra poder limpar Vou limpar, ó Tá vendo? Pra ficar tudo cheirosinho Não gostei desse cheiro Não gostou, não? Não gostou, não? Não gostei Tá bom, então eu vou colocar outro cheirinho Tá bom? Outro cheirinho Tá bom? Tá bom E esse aqui? Não gostei Mas olha aqui É cheirosinho, ó Não, vai, para É cheirosinho Não Não é nada Ela não gostou do cheirinho, não Eu acho que eu vou ter que ir em outro lugar Pra poder limpar outro banheirinho Esse daqui já ficou bem limpinho Olha, agora eu vou limpar outro banheiro Vou limpar Outra pessoa tirando foto Eu vou ter que falar pra ela que é proibido tirar foto no banheiro Mas senha Mas senha O que? O que foi? É proibido tirar foto com o celular no banheiro Mas eu não tô tirando foto Tô até tirando foto não Tá, tá, não? Não Tô chamando o entregador de comida, ué Chamando o entregador de comida? Sim Pim, 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 pim Que rápido Sua encomenda chegou Obrigada Mocinha Você por acaso pediu hambúrguer no banheiro? Ui, tá muito bom Obrigada De nada Tenho um bom profeito Não, não 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 pode fazer pedido de comida Não pode comer no banheiro, não, mocinha Por quê, amor? Banheiro não é feito pra fazer comida, né? Não, mocinha Não pode comer, não Porque caem migalhas no chão E depois fica difícil de limpar tudo De lá pra fora Mas eu tô com fome Não, mocinha Volta aqui, mocinha Não entra aí, não, mocinha Ela entrou Eu vou ter que chamar a segurança Porque ela não está cumprindo as regras Segurança Segurança Oi, oi, tô aqui Uma mocinha está quebrando a regra de comer dentro do banheiro Qual regra? De comer no banheiro Ela tava comendo Cadê ela? Cadê? Aqui, ela, ela Não pode Não pode Ela entrou no banheiro Tá do lado Tá do lado Volta aqui, volta Ela tá tentando escapar Não pode comer, não Não pode comer, não Pega, pega ela Pega rápido Ela tá subindo na porta Desce da porta, mocinha Aqui, desce Ela tá pulando Volta no banheiro, tá ali agora Volta aqui, volta Ela pulou pra esse Ela tá no outro Volta aqui, menininha Volta Ela tá pulando por cima do banheiro Pode pular pra sair da macaco, mocinha Volta Ai, cai no chão Ela foi embora Ai Você deixou ela escapar Ai Mas sem querer Eu até pensei Tá bom Todo mundo fica quebrando a regra, né Todo mundo Agora eu tenho que procurar outro lugar pra eu limpar Xe, 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 xie Xe, 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 xe. Olha que fofinho! Gatinho! Olha! Olha! É um gatinho! É um gatinho nadando na poça de água, né? Você tá olhando o gatinho nadando na poça de água, mocinha? Tá olhando? Tá olhando? Tô vendo! É fofinho! Bonitinho! Vou fazer carinho também! Carinho! Ô, gente! Mocinha, eu acho que entrou um cachorro aqui no banheiro! Um cachorro! E o cachorro briga com o gato, né? O cachorro briga, né? Ai! Eles tão brigando! O cachorro tá... O cachorro tá mordendo o gatinho! Ele tá mordendo o gatinho! Tá mordendo o gatinho! Chama o caninho! Chama o caninho! Alguém, por favor! Chama o caninho! Pega o caninho aqui! Caninho! Eles tão brigando! Chama o caninho! Caninho! Moça do caninho! Tô aqui! Moça do caninho! Apareceu um gato e um cachorro no banheiro! E agora eles tão brigando! Tá vindo? Ele tá mordendo! Separa ele! O gatinho tá arranhando o cachorro, moça! Para! Separa! Leva ele pro caninho, moça! Leva ele fora! Leva! Leva ele fora! Ai, 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 ai! Trabalhar limpando os banheiros é um desafio atrás do outro, veja só! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Quem gostou deixa aquele like e se inscreva lá embaixo! Fui! Tchau! Tchau!